Rapaziada, é o seguinte, eu apoio a grafitagem, grafitagem não, obra de arte Eu só tenho que agradecer aos meninos, é um belo trabalho Eu sempre apoio e vou apoiar, então parabéns rapaziada, que Deus abençoe O caminhão está bem na frente 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 Bem de leve Não precisa colocar Não precisa E aí Ou entre as árvores aqui Ou entre os postes aqui Sei lá Rapidinho Bora Bora E aí 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 Tem um cara parado ali E aí 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 Vamos lá. E é isso aí, começar muito bem o dia, Stylia. Mais redondinhas, letra, um pouco diferente. E a navi tá na função aí. Então quer dizer que um tiozinho veio te incomodar? Sim. Falou que pichou o muro deles? Sabia. Olha, bem certinho. Tem que pôr o pessoal lá. Conseguiu um regador? Não. Pisto aí, né? Pisto aí, né? Pisto aí. Pisto aí. Aí, passa tudo aqui, gente. Rodovia Zona É isso aí, agora eu vou tirar umas fotos Agora vamos visitar o museu ali Da exposição dos gêmeos Não vamos entrar, só vamos na frente Eu já vi quando esteve lá em São Paulo Olha só em cima do véu É os gêmeos no museu do Oscar Niemeyer No Curitiba Tamo aí fazendo uma breve trip Só um pouquinho, desculpa Os monstros Eles que fiscalizam essa nave Pode crer Ah não Pega Os gêmeos Tem, tem o que está aqui? É, tem o que está aqui? Um hum O que está aqui? Um hum Tchê 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 Vamos lá. 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 Para, para, para um pouquinho, para um pouquinho abaixo. Vamos lá. 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 Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.